A Universo. Mas chegará o dia em que um de vocês terá que defender essa paz. Os gigantes de gelo ainda vivem? Quando eu for rei, eu vou perseguir os monstros e vou matar todos eles. Que nem o senhor fez, papai. Um rei sábio nunca almeja a guerra. Mas deve estar sempre pronto para ela. Eu estou pronto, pai. Eu também. Apenas um de vocês pode subir ao trono. Mas vocês dois nasceram para ser reis.